O meu convidado esta semana Zé Capreira Eu gosto bem de ti, meu, devo-te dizer Tu tens sempre uma grande vibe Obrigado E eu acho que te apanhei sempre Não vamos bater muito nesta tecla Mas eu apanhei-te sempre Fiche, estás a ver? Sim, nunca tivesse comigo assim em estados menos próprios Portanto, ou sóbrio ou levemente alegre E sempre foste um gajo impecável comigo E eu, se cair, não fui tão impecável contigo Quando estive a trabalhar em programas de humor Em que eu fazia piadas E eu sempre me autodesculpei Dizendo que isto não é por mal Isto é piada Eu até gosto deste gajo e vou dizer piada Agora, nunca pensei, sinceramente E eu aqui assumo já Isto aqui é um assunto delicado Mas assumo já se cair aqui alguma hipocrisia Estás a ver? E alguma falta de sensibilidade Porque há pessoas que eu conheço Que se calhar não gostam muito Aquelas que eu não conheço e que não gosto Pá, olha Paciência Não gostam da piada, paciência E aquelas que eu até tenho alguma simpatia Nunca pensei muito nas consequências De algumas piadas Mas nunca quis que isso me afetasse Porque já estava a condicionar Sim, já percebi É assim, vamos lá ver uma coisa Obviamente quem está na situação E na altura em que tu tens Em que tu estás realmente mais frágil É normal porque estás a ser confrontado com a tua verdade E isso acaba por te fazer enfraquecer Quer tu queiras, quer não É para me dar entre as tuas fragilidades E fazer em chacota delas Numa altura frágil da tua vida Ou seja, essa seja uma posterior Eu neste momento Eu sempre tive esta máxima E tu conheces-me Que é um dos maiores E as pessoas que me conhecem bem Uma das maiores qualidades que tenho É saber rir-me de mim próprio Quando isso deixa de ser um problema Obviamente naquela altura Que estava mais frágil Ficavas fodido quando ouvias Ficava mais fodido comigo Estás a perceber? É normal, não é? Quer dizer, tu não andas bem Se andas a falhar contigo próprio E ainda por cima as pessoas gozam com isso É normal, fico chateado Agora, pá, olhando para trás Eu vou te dizer uma coisa Tudo aquilo por que passei Evitável poderia ser Agora foi a minha vida Pá, eu não renego nada do meu passado Foi o que foi Pá, vivo bem com isso E pá, neste momento Estou numa face tão boa da minha vida Que eu nem sequer Pá, não me toque Aquilo que as pessoas dizem Queres que eu diga uma coisa Eu vivo para mim Vivo para as pessoas que gostam de mim Para as pessoas que estão próximas de mim Eu não vivo para fora Não vivo para aquilo Para as pessoas que me apontam a ver Porque é muito fácil às vezes Quando estás em casa Dizer, olha aquele Pá, e as pessoas muitas vezes Esquecem isso daquilo que têm em casa E das pessoas que lhes são próximas Portanto, é muito mais fácil Nós pormos os problemas Nas costas dos outros E agora, como eu te digo Eu aprendi a viver com aquilo que fui E neste momento vivo com aquilo que sou Já fiz as pazes com aquilo que já fiz E ainda bem E nota-se na tua atitude Na tua áurea Estás a ver que é que és um gajo muito mais limpo Estás a ver e seguro E confiante E feliz Sem dúvida Que é o mais importante Sem dúvida A cena é que não está a apontar-te sempre Eu não sei se é por maldade Porque lá estás Eu mal anunciei a tua presença aqui Lá está Logo Vamos lá ver uma coisa Sabemos que é assim Foi tanta coisa escrita a esse nível Vamos lá Sem hipocrisias Não vou chamá-lo a despiatório Porque não fui Porque a minha culpa Comprometi-me Exato E contribuí-te para isso Contribuí Eu fui o maior publicista Da minha própria campanha Da minha própria campanha negativa Agora Agora Como eu te digo Muita coisa foi escrita Muita coisa foi dita Desdita E maldita E inventada Aliás Tudo o mesmo saco E a Santa já não sabes o que é que é Tu já não sabes o que é Mas o que fica É o ruído final E o ruído final era negativo Como é óbvio E por isso Naquela altura Que até dei a tal entrevista Para relatar tudo aquilo Que se tinha passado Houve até algumas publicações Não vamos agora interar Porque tivemos Houve processos judiciais Contra algumas publicações E pronto E as coisas tiveram que ser tratadas Nos trêmios Competentes para esse efeito Mas pronto As coisas resolvem-se Toda a gente tem um passado Este foi o meu E o que me interessa Neste momento É como vivo E como viver Continuar como estava É que não E foi isso que eu fiz Foi mudar Mudar hábitos Mudar Mudar padrões de vida E neste momento Estou em paz com mim Estou mesmo em paz Nós dissemos isso na Proma Eu ouvi-te há dois dias Na praia de Carcavelos A passear com a Liliana E com o bebê Estavas tronco nu Estás fit Estás a treinar mais do que eu Há três meses que não treino Como deve ser Estás impecável Meu caro Ali em Carcavelos Tuca, tuca, tuca Muito bem Treino todos os dias Também tenho tempo para isso Ainda há pouco falávamos É preciso ter tempo Pois estás agora Profissionalmente a fazer uma coisa Que eu tenho sentimentos Eu ia dizer que tenho sentimentos contraditórios Mas não é verdade Não é verdade Porque dá a volta Eu estive a ver o Inspector Max Que é o que estás a fazer agora Exatamente Epá E eu vi o Inspector Max Agora para o teu começo-me a rir Epá Diz lá Aquilo que vou dizer Não sei se tem graça Mas o Inspector Max Que passa ao domingo Ou sábado Ao domingo à noite Ainda por cima é um horário É que aquilo parece ser Um programa Uma série Para juvenil Ou infantil Ou juvenil Mas passa à noite Portanto não é Para crianças Quer dizer Para a família toda É juvenil É juvenil Epá E aquilo Tu tens que estar sintonizado Porque aquilo Repém Não quer ser deselegante Porque estou a falar de colegas E é uma produtora Que está a fazer É uma produtora Que está a fazer aquilo Não é produção de TVI Não é uma produtora Contratada Contratada É uma produção Não é produção de TVI É uma produtora Que trabalha para TVI E aquilo Há coisas que não Como é que vou dizer isto Sem ser Aquilo não está Há coisas que não são Muito verosímais Ok Eu vou Vou aceitar a tua opinião Porque é a tua opinião Mas espera Mas deixa-me completar Deixa-me completar E ainda ias falar mais E falar mais e bem Sim Mas se tu sintonizares aquilo Ok Isto não é para ser levado Muito a sério Sim Porque Vamos lá ver uma coisa Um cão Não pode fazer estas coisas todas Há cães muito inteligentes Mas isto é ficção E vê-se que a produção Não é uma produção Também com muito dinheiro Não se pode fazer muita coisa Portanto está aqui Um produto que entretém Que não compromete E a partir do momento Em que tu sintonizas isto Ok aceitas Aceitas E é um bocado por aí Aceitas A forma do Inspetor Max Já era essa Anteriormente A linha de continuidade Do Inspetor Max Sempre foi essa A vermelhança Que tu podes encontrar Ou não Na veracidade Daquilo que o cão faz Obviamente isto é uma série ficcionada Nós não podemos dizer que aquilo é real Tu não podes ter uma Não quer dizer que não haja cães Capazes de fazer aquilo Porque o cão faz realmente Todas aquelas ações Quantos cães é que são Ordem Estrada? Neste momento Nós trabalhámos No total Deste segunda e da terceira temporada Que estamos a fazer Já passaram por lá Cerca de 4 a 5 cães 4 a 5 Neste momento Se me estou a lembrar Portanto o Max mais velho Max Júnior Depois os cães duplos 4 a 5 cães Porque há cães que são especialistas Em fazer determinadas coisas Normalmente há um cão principal Que é o que representa melhor É o que faz as faces É o que faz os focinhos dramáticos É o portugueses Portugueses É o que parece um genérico É o que tem os louros todos Quando saem a rua As canadas ficam malucas Mas não Mas normalmente é um Temos dois principais Que é o Max E o Max Júnior Que agora é o filho E depois Há outros cães Que de vez em quando substituímos Porque os cães nem sempre estão aptos Para determinadas situações Portanto Mas isto gravar com cães É dramático Isto gravar com cães E crianças Estão todos no mesmo sítio No mesmo saco Estão a comprar crianças e cães Mas pode complicar muito as gravações Já gravaste com certeza com crianças Com cães E é complicado Não são elas que fazem o nosso tempo Somos nós que fazemos o tempo Exatamente E é complicado Porque estamos condicionados Pela prestação Ou não Do cão Ou da criança Neste caso Mas tu ias completar o teu raciocínio Em relação à série Acabei por não Não Estava-te a dizer Que essa coisa da verosimilhança Aquilo temos que lembrar-nos Que aquilo é um produto da ficção E como tal Da ficção funciona num patamar diferente Daquilo que é a realidade Não vamos encarar aquilo Como uma série de profilers Ou aquelas séries policiais CSI Não vamos entrar por aí Muitas delas também roçam a ficção Muitas vezes Mas Estamos num patamar ficcional E ainda por cima juvenil Portanto tem que haver ali Uma simplicidade Exato De argumento E tem que haver uma linha orientadora Que seja fácil de seguir Portanto Essa veracidade Que tu falaste inicialmente Tem que ser toda muito Quase explícita É mais isso que acontece Tu dizes que é quase Como se fosse o policial básico E sim É o básico do centro Eu chamo-lhe juvenil Ou infantil juvenil É o ofemismo para isso Mas eu devo dizer que vi o episódio todo Eu vi o episódio todo E depois lembrei-me a meio Aliás disse-te isto Pai eu vou fazer uma série cá em casa Que vai ser um inspetor macho Porque eu tenho um cão chamado macho E eu vou começar a fazer uma Pá Uma cena simples Feita telemóvel E vai ser gravada em casa E o inspetor é um inspetor macho Vai ser uma rúbrica aqui do Maluco Beleza Mais uma rúbrica Tu vias o inspetor macho antes? Via Não era um espetador assíduo Mas lembro-me perfeitamente Aliás participei na primeira temporada Do inspetor macho Também já que andam há uns aninhos Não é? Sim, sim, sim E participei na primeira temporada Aliás entrei e explodi Foi logo no primeiro Foi no resto logo Foi no episódio que entrei Escrevi uma carta de suicídio E arrebentava comigo Agora Eu tenho que fazer esta pergunta Diz-me Quem foi protagonista? Galã Figura maior Cara da estação Tu ainda és a cara da estação Em certa medida E de um momento Sem desprimor Sem Desvalorizar Ou subvalorizar O que estás a fazer neste momento Mas entre seres cara Regular E protagonista De uma novela Sim E agora estares um domingo à noite Numa série juvenil Domingo à noite é horário nobre Sim, sim, sim Pois é, pois é Mas pronto, mas estamos a falar de coisas diferentes Como é que isso Tu há alturas em que pensas Ok, isto é aqui um downgrade Isto aqui Não penso Olha, quero que te diga sinceramente Nunca E isto sou o mais honesto possível Nunca Já me fiz essa pergunta a mim próprio E eu acho que as coisas acontecem todas No tempo certo E nunca por algum momento Me senti A não ser por mim próprio Com as minhas atitudes E com a vida Com as opções que tomava em determinada altura Mas nunca a esse nível Me senti subvalorizado Obviamente triste Com muita coisa que era dita, etc Mas nunca subvalorizado E acho que tudo tem o seu tempo E há tempo para tudo E há tempo para todos Eu tive o meu E continuo a ter o meu tempo O meu tempo é este É aqui Agora Aqui contigo É neste momento que eu tenho o meu prazer E é aqui que eu quero estar Se tiver que lá estar outra vez No protagonismo Ou fazer seja aquilo que for Irei estar O tempo Não sou eu que mando nele Ele é que manda em mim Ok Estamos aqui Isto é filosófico Quase que eu estou a dizer Não, é verdade E tenho isto muito bem resolvido Não sinto Aquela Eu às vezes sinto algumas pessoas Sentirem um bocado de sede de protagonismo Sim De sede Ou inveja de Pá, não tenho Estou tão bem resolvido Estou tão em paz Tenho a melhor coisa no mundo Neste momento Perspectivei a minha vida De uma maneira tão diferente Tenho o meu filhote Pá, acredita que eu neste momento Ter o meu tempo Ter o meu filho Ter o meu trabalho Cumprir as minhas obrigações Pá, é a melhor coisa do mundo O que é que me interessa Se estou a ser protagonista Ou se não estou Se me quiserem lá Eu se aterrei de bom grado Se me perguntares É um objetivo que tu tenhas Não Porque já não tem esta Não tenho sede de protagonismo E acho que tudo tem o seu tempo Como tu disse Eu há bocado comentava contigo Aqui em off E é verdade Termos tempo para nós Não é tão bom Pá, eu acho que isso é o melhor É o mais precioso que nós temos Tu tens aqui esta tua liberdade Como falavas há bocado No Malucos Beleza Que é o teu conteúdo É uma coisa muito tua Foste tu que o criaste Tens a tua liberdade E eu tenho a minha Tenho a minha vida Tenho, obviamente E vou-te dizer uma coisa Eu amo representar Eu sou um sortudo Por poder fazer aquilo que faço Para além das outras coisas Que tenho na minha vida Os meus hobbies, etc O surf, a música, etc Mas estou tão em paz Com esta minha linha de vida Neste momento Que não tenho Perguntas Pá, e queres lá estar outra vez Para quê? Sabes, porque Não é Não há Não há Mas, vamos a ver Tu provaste o doce E o amargo De estar lá em cima Ok Porque há um doce Há um doce Não vamos legal Sabe bem receber um caixa ao dinheiro Sabe bem Sabe bem Seres muito bem tratado Sabe bem o assédio feminino Sabe bem É muita coisa boa Sim, é verdade O amargo Foi muito amargo Não sei se é isso Eu estou a saber Eu se calhar sempre fui Quando era mais Mais novo Não é Não Eu acho que na altura Quando O boom foi muito grande Na altura E foi quantos anos? E foi tão doce E tu eras um puto, não é? Puto que fazia 20 e o quê? Tinha o quê? No início No início Tinha 20 Ia fazer 21 Fónix Foi muito cedo É muito cedo Foi E durante muito tempo Foram Estive quase 14 anos Sempre lá em cima Sempre a rasgar Sempre a rasgar E foi tudo muito extremo Foi tudo muito doce E tudo muito amargo Que eu pronto Para balancear as coisas Se quiseres era um bocadinho assim Portanto sabes o que é lá está E sequer é por isso Mas não tenho essa sede do muito doce Sabes Porque não quero ficar diabético Nem tenho sede do muito amargo Nem tenho sede do muito amargo Vivo Gosto mais desta plenitude do equilíbrio Sabes Acho que aprendemos com a idade Se calhar Não é dozeário Eu não vou dizer porque eu não sou pessoa Eu não sou pessoa de dozear Nada Eu gosto de viver as coisas intensamente Se não estás a racionalizar a coisa Todos Só vou curtir um bocadinho Não, não, não Isso não existe Para mim não existe Eu não curto só um bocadinho Ou curto ou não curto Eu para curtir Mas é a maneira como curtes as coisas É a maneira como tu te divertes agora A maneira como saboreias as coisas Olhar para um Um dia de surf para mim Com um bom dia de ondas Para mim não há nada melhor Eu saio de lá completamente preenchido E dura muito mais tempo Mas isso tem a ver com a tua Isto é quase um termo clínico E tu tens formação a esse nível Sim Tens uma possibilidade Aditiva E se for focacionado para coisas más Não tenho que ser obsessiva Mas aditiva sim Eu gosto de emoções E sempre Adoro fazer cada livro Adoro tudo aquilo que mexe comigo Mas eu acho que isto é uma coisa que é boa Pode ser canalizado para aquilo que é bom Pode ser canalizado para aquilo que é mau Como já foi Não é que é procura rápida do prazer Foi isso que aconteceu E neste momento Eu vou buscar prazeres muito mais serenos Fazer desporto todos os dias Eu vou acordar de manhã Às sete da manhã E ir para o ginásio Pai, eu tenho um dia muito melhor Do que se não for Mesmo que às vezes não me apeteça Estás a chover Estás a ferir O que é que me interessa? Fazer uma coisa que normalmente não a irias fazer E sentes melhor por isso Acabas por ter um dia muito mais preenchido Porque é contra a natura Vamos já aqui ser honestos Um gajo esforçar-se e suar E sair de casa Sabendo que vai sofrer Isso é contra a natura O ser humano não foi feito para isso Ah, não sei Não, não, não O ser humano inventa coisas Para se cansar Para se cansar menos Mas atenção Mas atenção Que o próprio ginásio Produz substâncias endógenas Que dão prazer Que dão prazer Depois de fazer Depois de sair de lá Exatamente Quando saís de lá É muito fixe É muito fixe Mas até lá Mas até lá Saí da cama De propósito E já sei que vou fazer isto E isto e isto Porque tu tens memória Sabes Memória muscular Sabes que ainda te dói o corpo Do que fizeste antes Eu devo dizer que estou Muito a mal Há três meses Amanhã vens comigo Não tenho tempo Vens ao meu ginásio É aqui pertinho Não posso Depois tu arranjas desculpas mentais Não posso É muito bom Não posso É primeiro que não posso E por caso de facto não posso O que é que tens para fazer? É pá Amanhã vou preparar as coisas Com a minha família Que vamos fim de semana E de férias Estão três diazinhas de férias E eu não tenho conseguido Agora também é um facto Que já houve manhãs em que eu podia Mas o recomeçar É muito complicado É muito Primeiro dia Recomeçar é muito complicado Aliás deixar é o mais fácil Pois é Isso é que é natural O que é natural do corpo humano É abandonar aquela coisa É abandonar aquela coisa Já chega É por isso que o ser humano Desenvolveu capacidades Para inventar coisas Para não fazer nada Exatamente A tecnologia é mesmo nesse sentido Para termos uma vida santa E fácil Não Nós andamos a enganarmos A nós próprios Agora A despropósito E só talvez não Devias usar o cupom Nas 10 Da Prozis Olha a Prozis Prozis tem coisas muito boas A Prozis tem coisas muito boas E se usares o cupom Nas 10 Estas tem um bocadinho Aliás tu comeste Uma barrinha da Prozis E tens direito A 10% de desconto Na Prozis Deixas as pessoas Ficarem com isso na cabeça Ok E é isto Ok Então vamos Há aqui muitas perguntas Eu vou só Fazê-las no final A um segmento Que é dedicado Aos patronos Mas eu vou ter que abordar Este tema Porque é do conhecimento geral Que tu Estás a estar para ser médico É verdade Não sei se já acabaste Falta-me uma cadeira Que vou terminar No primeiro semestre Ou no segundo semestre Do próximo ano Falta-me cirurgia Então o que é que vai acontecer Ao Sr. Zeca Pereira O Sr. Zeca Pereira Vai terminar o curso Depois de terminar o curso Terá o exame À especialidade À ordem Dos médicos Que vão concorrer à especialidade Depois vamos ver Onde é que é aceito Ou não E eventualmente A especialidade que vai escolher Que ainda não está decidida Mas falta uma cadeira Que é um internato De dois meses É um estágio de dois meses e meio A fazer no próximo ano curricular Que iniciará em setembro Por outubro Ainda não sei quando é para dizer É que isso é uma ganda chapada De luva branca Muita gente que te apelida Porque tu tens esse estigma Não é? De gaste tontinho Não sei o quê E de o ator Pronto O ator que só faz aqueles papéis E então é muito tontinho Aquele galã Mas acredito que sim Este menino Está num curso Que é difícil de acesso Portanto só isso Já te dá Alguma credibilidade A nível Digamos Intelectual Portanto Isso é logo A maior parte Dos que gozam contigo Nem sequer Tem o décimo ano Mal tirado E não é porque Não foi para opção É porque de facto Não conseguiu estudar Não conseguiu estudar mais Portanto Tu Ouvi dizer Corrige-me se estou enganado Eu sei que é um bocado chato Estar a falar Bem de nós próprios Mas tu és um pequeno crânio Porque tu tens Sem pequenas notas E tens uma capacidade De retenção De informação De informação E de memorização Que é um dom que tu tens É verdade Mas isso foi Também foi trabalhado A atenção que estudar E ter esta cabeça Não chega só Foi muita capacidade de trabalho Houve uma altura Eu não entrei logo em medicina Beleza 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 Obrigado.